Tocha Era melhor que não E a lágrima caiu quando eu vi a traição Desliga esse DVD Joga fora a televisão Vou postar no meu Instagram A legenda partiu o bailão Quero distância de você Para te ver com meus irmãos Se você me ligar, só vai ouvir Não te quero mais não Desliga esse DVD Primeira faixa, ô Segunda faixa, desejo Terceira faixa, amor Na quarta faixa, deu erro A quinta faixa pegou Era melhor que não E a lágrima caiu quando eu vi a traição Desliga esse DVD Desliga esse DVD Joga fora a televisão Vou postar no meu Instagram A legenda partiu o bailão Quero distância de você Para te ver com meus irmãos Se você me ligar, só vai ouvir Não te quero mais não E liga esse DVD E liga esse DVD Joga fora a televisão Vou postar no meu Instagram A legenda partiu o bailão Quero distância de você Para te ver com meus irmãos Se você me ligar, só vai ouvir Não te quero mais não Desliga Eu vou te ver com meus irmãos Eu vou te ver com meus irmãos Eu vou te ver com meus irmãos Obrigado.